Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês ofertas de smartphones no site das lojas americanas. Se você gosta deste tipo de vídeo, por favor se inscreva em nosso canal e vamos às ofertas. Smartphone Samsung Galaxy A32, 128GB de armazenamento, tela de 6.4 polegadas, 4GB de RAM, de R$ 1.554,00 por R$ 1.398,60. Ou em 10x, de R$ 155,40, sem juros. Smartphone Motorola Moto G10, 64GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, 4GB de RAM, de R$ 1.063,44 por R$ 988,99. Ou em 10x, de R$ 106,34, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A02s, 32GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, com 3GB de RAM, por apenas R$ 1.098,90. Ou em 10x, de R$ 109,89, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A22, 128GB de armazenamento, tela de 6.4 polegadas, 4GB de RAM, de R$ 1.332,00 por R$ 1.301,07. Ou em 10x, de R$ 133,20, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A12, 64GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, 4GB de RAM, de R$ 1.199,00 por R$ 1.079,10. Ou em 10x, de R$ 119,90, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A52, 128GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, com 6GB de RAM, de R$ 2.310,00 por R$ 2.079,00. Ou em 10x, de R$ 231,00, sem juros. Smartphone Motorola Moto G10, 64GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, com 4GB de RAM, de R$ 1.063,44,00 por R$ 988,99. Ou em 10x, de R$ 106,34, sem juros. Smartphone Moto G20, 64GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, com 4GB de RAM, de R$ 1.127,96,00 por R$ 1.049,00, ou em 10x, de R$ 112,79,00, sem juros. Smartphone Motorola Moto G30, 128GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, com 4GB de RAM, de R$ 1.549,00, por R$ 1.439,00, ou em 10x, de R$ 154,90, sem juros. Smartphone Motorola Moto G60, 64GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, com 6GB de RAM, de R$ 1.877,00, por R$ 1.688,00, ou em 10x, de R$ 187,70, sem juros. Smartphone Motorola Moto G50, 64GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, com 6GB de RAM, de R$ 1.97,00, por R$ 1.879,00, ou em 10x, de R$ 197,90, sem juros. Smartphone Motorola Moto G100, 256GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, com 12GB de RAM, de R$ 3.799,00, por R$ 3.419,10, ou em 10x, de R$ 379,90, sem juros. Smartphone Motorola Moto E7 Power, 32GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, com 2GB de RAM, de R$ 709,00, por R$ 638,10, ou em 7x, de R$ 101,00, e R$ 0,28, sem juros. Smartphone Xiaomi Poco M3, 128GB de armazenamento, 4GB de RAM, tela de 6.5 polegadas, de R$ 1.599,90, por R$ 1.439,91, ou em 10x, de R$ 159,99, sem juros. Smartphone Xiaomi Redmi 9A, 32GB de armazenamento, 2GB de RAM, tela de 6.53 polegadas, de R$ 1.299,99, por R$ 1.039,99, ou em 10x, de R$ 129,99, sem juros. Smartphone XR Apple, 64GB de RAM, tela de 6.5 polegadas, de R$ 3.886,30, por R$ 3.099,99, ou em 10x, de R$ 309,99, sem juros.